Olá, pessoal! Eu sou a Valentina Pugarinha, aqui da Warner, e hoje a gente vai comemorar que Riverdale foi renovada para a quinta temporada! Então, a gente vai relembrar de tudo o que rolou na primeira parte da quarta temporada da série, ou seja, do episódio 1 ao 9, que começou em 2019. Vocês estão preparados? Eu tô preparada! Então vamos lá! E pra quem não sabe, depois de todo o episódio novo que passa na TV, tem eu e a Alice Aquino comentando tudo o que rolou no episódio Surtadas aqui no YouTube da Warner. Então já se inscreve aqui no YouTube, curte esse vídeo, porque vocês vão amar as nossas lives, tá? Então vamos lá, gente! A terceira temporada terminou com Bette, Verônica e Archie, seminus, na frente de uma fogueira. E aí, a partir disso, já muitas teorias começaram a nascer sobre a possível morte de Jughead, porque cadê o menino? Não sabíamos! Aí, na San Diego Comic Con, quando a gente foi entrevistar ele, o ator, o Cole Sprouse, ficou falando, bem debochado, assim, que ele tava com frio, e aí por isso que ele não tava lá na gravação. Na hora eu acreditei, mas hoje em dia, depois de todos os fatos que a gente vai relembrar aqui hoje, não sei não, hein? Eu acho que tem caroço nesse angu. A quarta temporada começou com um episódio super emocionante, em homenagem ao ator Luke Perry, que faleceu no ano passado. Esse é o ator que interpretava o Fred Andrews, que é o pai do arte. Nessa quarta temporada também, os personagens chegaram no terceirão, no último ano deles da escola. Então, alguns acontecimentos mais acadêmicos rolaram. Por exemplo, a Betty se inscreveu no cursinho preparatório do FBI, junto e com a ajuda do irmão dela, o Charles. A Verônica começa a se inscrever em várias faculdades chiquérrimas, dessas que sempre aparecem em filmes, como Harvard, Yale e etc. E o Jughead é transferido para uma escola, que é uma escola particular, que se chama Preparatória Stonewall. E lá ele tem uma aula mais focada nos talentos de escritor dele. Ele é chamado para essa escola pelo diretor da escola, que é o Mr. Chipping, o Sr. Chipping. E lá ele conhece um grupinho de escritores super talentosos também da escola dele. Mas tem uns que são meio estranhos, viu? Que até agora eles não causaram muito, mas a gente está o quê? De olho na Dona e no Brett. Quem do nada apareceu em Stonewall foi o Muzi, gente. Saudades do ex do Kevin. Pois é, ele tinha sumido de Riverdale. Aí ele apareceu em Stonewall e a gente já estava amando ele por lá, como amigo e colega de quarto do Jughead, porque eles moram na escola. Só que aí, já no começo da temporada, ele sumiu. E ele foi fazer, supostamente, algum curso, assim, no exército, assim. Não ficou muito claro por que ele sumiu. Supostamente foi porque ele ficou com vergonha de quando todo mundo na escola de Stonewall ficou sabendo que o pai dele estava relacionado com o escândalo do gorro negro na terceira temporada, né? Em Riverdale. Então, esse desaparecimento, gente, fica de olho, porque ele vai voltar aí pra história. A escola do Jughead tem vários mistérios. E o Jughead foi redescobrindo ele ao longo da temporada junto com a Betty. Então, vamos relembrar alguns deles agora. Primeiro que o Jughead adora uma franquia de livros dos irmãos Paxton, que é uma franquia milionária, tipo, todo mundo lê um clássico lá no universo de Riverdale. E ele descobre que os autores desses livros estudaram Stonewall. Não só isso, ele descobre que o avô dele já estudou na escola e ele foi um dos autores dessa franquia, o que é surreal. Porque a história que o Jughead conhecia do avô dele é que ele tinha sido expulso da escola e isso aí fica meio assim, ó, hum, por que ele foi expulso da escola? Ninguém sabe. E que ele tinha virado, tipo, o pai, né, do FP e ele bebia e batia na esposa dele e no FP. Então, ele era tido como um péssimo pai, um péssimo avô, sabe? E, eventualmente, um dia ele foi comprar pão e sumiu e nunca mais apareceu. Então, o avô dele também é uma treta aí na história. Outro mistério que ele descobriu em Stonewall é que a escola tem um mito urbano de quatro desaparecidos. São alunos que estudam lá e que de tempos em tempos eles somem, desaparecem. O diretor, o Sr. Chippen, fala que isso é tudo um mito urbano porque, na verdade, os alunos só saíram da escola. Mas será? Será que não? Não sabemos. Até porque eu fico com medo do Jughead ser um dos futuros desaparecidos porque ele é um bolsista. Tem umas histórias que talvez os outros desaparecidos também eram bolsistas. Estranho. Estranho, estranho, estranho. Na quarta temporada, de novo, a gente vê um pouco os personagens meio separados. Assim, cada um tem um fluxo de história. Então, vamos para a história da Verônica. A Verônica começa a quarta temporada com o pai dela na cadeia e ela acha que vai conseguir incriminar ele por todos os crimes que ele cometeu desde sempre. Mas eis que esse homem me aparece com uma irmã perdida, ou seja, uma filha perdida, né? Que é a tal da Hermosa Lodge, que, pelo visto, morava em Miami todo esse tempo. E ela chega lá, consegue tirar o pai dela de todas as tretas, já ameaça a Verônica, joga uma chantagem na irmã, assim. Família super, super saudável, gente. E ainda por cima, além de sair da cadeia, o Hiram consegue virar prefeito e consegue voltar com a Hermione. A Hermione tinha se separado dele porque, né, esses dois não têm uma relação saudável, um tenta matar o outro, etc e tal. Só que eles voltaram. Duas coisas saíram dessa treta Verônica e Hiram na quarta temporada. A primeira é que a Verônica mudou o nome dela pra Verônica Luna. Luna era o sobrenome do Hiram antes dele virar esse gangster que a gente super conhece. E, além disso, Verônica, sempre empreendedora, ela começou uma marca de rum que chama Luna Rum. Eu amo, quero experimentar, pode mandar pro Brasil, pessoal. E ela usou a receita da avó dela pra conseguir fazer esse rum. Só que pra fazer esse rum, ela tretou com o Hiram, teve que patentear. Os dois estão tretando muito por causa desse rum. É o novo motivo de briga deles. E aí, já que eles estão tretando tanto, e o Hiram simplesmente está atrapalhando as possibilidades de futuro da Verônica nas inscrições nas faculdades, Quem que a Verônica chama pra ajudar ela no jogo? Sim, a pessoa mais poderosa que os dois. A Abuelita Lodge. A gente conhece a avó da Verônica. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Cheryl Blossom, essa mulher maravilhosa, perfeita. A Cheryl na quarta temporada tá puxado, gente. Nossa, o desgaste com essa menina não... Nossa senhora. O que tá em foco na vida da Cheryl na quarta temporada é a saúde mental dela. Ela basicamente reabre a ferida do luto da morte do Jason Blossom quando ela mantém o corpo dele, né? O cadáver do Jason na casa dela. E ela fica conversando com ele, criando aquele afeto. Sim, o pessoal da produção aqui atrás tá chocado com a história. É isso mesmo, pessoal. Não lembro o que eu ia falar. Mas fiquem tranquilos, porque já nessa primeira metade da quarta temporada, e com a ajuda da Tony, a namorada dela perfeita, ela se despede do Jason fazendo um velório super emocionante, jogando ele, né, de um jeito bonitinho, não jogando, de um jeito bonitinho no Rio de Riverdale. E quem aparece no velório é os amigos, né? Então tem a Tony, a Verônica, a Betty, o Jughead, o Archie, o que é um momento muito fofo nessa temporada pra gente ver todos juntinhos. Pra melhorar um pouco mais toda essa crise de ansiedade que a Cheryl está vivendo, os Blossoms mais distantes, né, os primos, tios dela, aparecem na série, porque eles estão questionando se ela está apta mentalmente pra cuidar da empresa de xarope de Bordeaux, que é o maple syrup, né, aquele negocinho lá que eles vendem. Então, ela basicamente se livra deles bem rapidinho, numa pegadinha bizarra e assustadora, na qual ela basicamente fala que está servindo o corpo de um dos tios que a Tony assassinou pra eles comerem, bem Hannibal. Sim, isso aconteceu. E aí, com isso, né, eu fugiria. Eles também fugiram. Fizeram certo. Outro personagem que apareceu na vida da Cheryl é o Julian, que é o irmão trigêmeo dela, que estava na barriguinha da Penélope, da mãe dela, mas que, pelo visto, a Cheryl absorveu. Então, ela se sente um pouco culpada, porque esse irmão dela nunca nasceu, e ela entra numa nóia, gente, gigantesca, porque ela tem um bonequinho, e ela chama esse bonequinho, esse boneco, gente, boneco mesmo, de Julian, e fica conversando com ele, acha que ele tem vida. Gente, doideira. Isso daí se resolve um pouco mais no final da primeira parte, quando a Penélope volta pras nossas vidas. Pra quem não lembra, ela estava desaparecida depois que ela assassinou o pai da Betty, com um tiro na cabeça dele. Então, ela estava sumidíssima, mas ela estava todo esse tempo escondida dentro da casa da Cheryl, dentro da casa da Tristel House, né? E aí, em um momento da série, quando ela acha que a Cheryl está ocorrendo perigo e vai quase morrer, ela chega lá pra salvar a filha dela, mas isso tudo fazia parte do plano da Cheryl pra ver se a mãe dela estava por lá. porque tinha algumas cenas, assim, da série que a gente questionava, tipo, o boneco Julian, do nada, mudava de lugar, ela ouvia alguns passos, assim, no telhado e elas achavam que eram ratos, e, na verdade, era Penélope lá dentro, escondida. Medo. Eu nunca dormiria nessa casa da família Bolson, de jeito nenhum. Deus me livre, credo. Uma pessoa nessa temporada que é muito suspeita, gente, assim, ó, eu não acredito nessa pessoa, é o Charles, que é o irmão perdido que apareceu da Betty, do Jughead, filho de Alice e FP, lembra? Ele apareceu no fim da terceira temporada de uma maneira bombástica, e ele é um agente do FBI. Bom, a temporada começa com as casas de todo mundo de Riverdale sendo vigiadas e gravadas em fitas cassetes, e todo mundo recebe essas fitas cassetes com imagens e vídeos das casas das pessoas sendo gravadas. Se você é muito jovem, uma fita cassete é isso aqui, tá? A Betty acha que quem tá por trás disso é o pessoal da Fazenda, porque, assim, né, será que a história da Fazenda já terminou na terceira temporada? Não sabemos. Mentira, a gente já sabe que não. Eu já já vou contar pra vocês. Então, o Charles e a Betty começam a fazer uma investigação em relação a essas fitas, que são bem assustadoras, as pessoas estão sendo vigiadas, e é aí que a Betty se sente atraída a entrar na academia preparatória do FBI junto com o Charles. Ele é o professor dessa academia e ela entra junto com o Kevin, porque o Kevin nessa temporada tenta se aproximar um pouco mais da Betty, já que na terceira temporada ele tinha pirado com a Fazenda, abandonado a amiga, então ele tá voltando pro nosso coração, perfeito. Ele é lindo, ele pode voltar quando ele quiser. Então a Betty e o Kevin começam a fazer esse cursinho do FBI, e é lá que a Betty aprende junto com o Charles, nas aulas do Charles, gente, atenção, é o Charles que tá falando tudo pra ela, ela aprende um pouco mais sobre o perfil de um serial killer. E não só isso, ela entende que um serial killer normalmente tem um gene, tipo, dentro do corpinho dele, que ajuda ele a ser um serial killer. Isso é algo que alguns cientistas realmente teorizam sobre e o Riverdale trouxe pra série. e aí ela descobre que ela tem o gene e que se o pai dela era um serial killer, ela tem ainda mais chances de também virar uma serial killer. E o Charles começa a contar pra ela várias características do perfil de um serial killer que ela tem. Por exemplo, ter matado algum bichinho de estimação quando você era jovem. E ela lembra dessa cena que uma vez ela tava com um gatinho dela, o gatinho dela tava sofrendo porque ele tinha sido quase atropelado e tal, e ela pega uma pedra e mata o gatinho dela. Sem culpa. Porque ela sabia que era o certo a fazer. Então ela começa a ter muitas crises em relação a se ela é ou não uma serial killer também. Muito boa, né? Essa parte da série. Por causa dessa conexão com o passado, a Beth acha que é uma boa ela e o Charles fazendo uma sessão de terapia ali com hipnose pra ela tanto lembrar dos acontecimentos do passado, pra ela entender o que ela bloqueou por trauma, como também ressignificar esses acontecimentos do passado, pra ela não ficar por aí muito triste achando que ela é uma serial killer. Mas, gente, atenção. A hipnose em Riverdale tem um papel muito importante. Pra quem não lembra, era essa uma das ferramentas que o pessoal da fazenda usava pra manter os seus fiéis ali dentro da fazenda. E no episódio 8, a gente descobre que todo mundo que foi hipnotizado lá na fazenda tem um resquício dessa hipnose. Então, quando eles estão vivendo a vida normal deles e alguém falou uma palavra-chave no ouvidinho deles, eles viram automaticamente um assassino. E eles não são um assassino qualquer, né? Eles tentam matar uma Beth próxima. Na verdade, é uma técnica da fazenda pra tentar matar e deixar a Beth com muito medo. A gente descobriu isso primeiro com a Polly que tá internada num hospital psiquiátrico e quando ela recebeu uma ligação telefônica que falou a palavra-chave pra ela, ela matou a enfermeira que chamava a Beth que tava lá com ela, minha gente. E aí, isso não acontece só com a Polly, acontece também com a Alice, a mãe da Beth que tenta matar a própria Beth. Quando a Beth vê isso rolando com todo mundo, ela entende que ela tem que fazer uma visita pra Evelyn Evernever na prisão e aí, ela conversa com a Evelyn e a Evelyn fala pra ela qual é a palavra-chave. A palavra-chave que ativa o lado assassino, psicopata, serial killer, sei lá, da Beth é tangerina dita três vezes. Tangerina! 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 E não vamos esquecer de Charles que tá metido nesse rolê todo, ele é muito suspeito e por que que eu acho ele suspeito? Porque no episódio 6 a gente descobriu que ele tem um relacionamento com o Tiki, aquele mau caráter que apareceu no final da terceira temporada que já tinha fingido que era o filho perdido do FP da Alice. Enfim, a gente vê ele visitando o Tiki na cadeia, então o Tiki está lá na cadeia, mas assim, gente, caroço nesse angu que o Charles está fazendo na cidade? Eu não sei, vamos descobrir no resto da temporada. Outra pessoa que não cansa de causar em Riverdale é o nosso querido Artkans. Ele foca muito nessa temporada em fazer crescer o centro comunitário que ele está cuidando e esse centro comunitário tira crianças da rua de Riverdale e afasta elas do crime. Só que o centro comunitário do Artkans criou um inimigo que é o Dodger, porque o Dodger é a cabeça do crime em Riverdale agora e ele trabalha com a mão de obra das crianças que estão indo se divertir no centro comunitário. Então, quando o Artk tira a mão de obra do Dodger, o Dodger fica muito pistola e começa a tretar com o Artk, ameaçar ele, batendo as pessoas na rua, treta. E aí, no auge de seus 17 anos, Artk, nosso Artk querido, vira o quê? Um justiceiro se mascara de noite e sai batendo em todo mundo, em todos os capangas do Dodger, mas assim, dá umas porradas pesadas, juro. Esse menino basicamente vira um super-herói. Uma dúvida que ficou até agora nessa treta toda do Artk versus Dodger é onde que o Hiram está envolvido nisso aí. Porque um belo dia o Hiram foi felicitar o Artk pelo trabalho dele no centro comunitário, que é super legal, perguntou se ele precisava de alguma coisa e o Artk falou, olha cara, tem um cara me incomodando aqui, né? O Dodger não tá legal, ele tá tipo tentando me matar, né? Não é muito ideal. E aí, justo depois que o Artk conta isso pro Hiram, minha gente, o Dodger aparece enroladinho, tipo um burrito num tapete, quase morto, em coma, batido, assim, estrupiado, na frente do centro comunitário do Artk. E aí o Artk tem que levar ele pro hospital, mega tour. Então assim, o Hiram talvez está envolvido nisso, tá? E o Dodger tem uma família, ele tem tipo a mãe dele, o irmão dele, e esses caras sempre ficam muito pistolas quando o irmão dele aparece quase morto. Então o Artk consegue também a família do Dodger como inimiga. Agora, no último episódio, uma pessoa chocante apareceu na vida do Artk, e essa pessoa é o Frankie Andrews, que é o tio dele perdido, que pela sinopse dos próximos episódios sugere que ele não é assim tão anjinho, angelical, como todos os Andrews que a gente conheceu até agora. Então isso daí vai render muita treta também. Bom, o grande mistério da temporada é Jughead morreu ou não? E ao longo da temporada a gente teve alguns pulos pro futuro que fizeram a gente ficar com medo e meio que acreditar que sim. Então, algumas dessas cenas que a gente viu foram, por exemplo, o FP entrando numa sala de aula onde tá a Betty, o Artk, etc, e tentando prender eles como suspeitos do assassinato do filho dele. Outra cena muito, gente, forte, é a cena do FP e da Betty indo reconhecer o corpo do Jughead no necrotério e aí eles tá lá morto, mortinho, morto, Jesus amado. E a última cena, né, da, assim, final da temporada, né, no ano passado, no nono episódio, gente, tô até emocionada de lembrar. A gente viu o Jughead jogado na floresta com sangue na cabeça dele sendo encontrado pela Betty, pela Verônica e pelo Artk e a Betty com uma pedra, com sangue na pedra e fez a gente acreditar que a Betty atacou o Jughead do mesmo jeito que ela tinha atacado o gatinho dela, no passado dela, naquela lembrança de serial killer. Mesmo com essa cena muito intensa e clara, muitas teorias estão sendo levantadas sobre isso tudo ser, na verdade, um sonho ou cenas imaginárias de uma história de crime perfeito que o Jughead pode estar escrevendo lá na escola. Ele participou de um concurso pra tentar virar um dos próximos autores da franquia dos Irmãos Paxton. O tema da história que ele tem que criar é o assassinato perfeito, então talvez tudo isso podia se fazer parte de uma história que ele está criando ou da vida real, dele tentando fazer essa história na vida real pra mostrar que ele sabe como fazer um assassinato perfeito. Eu só espero que esse menino não tenha morrido, gente, se bater as botas eu não sei o que eu vou fazer, eu vou chorar, eu não sei. Mas vai dar tudo certo porque Riverdale já vai voltar e a gente vai descobrir tudo que vai rolar no fim da temporada. E é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se vocês sentiram falta de alguma coisa, se vocês gostaram desse vídeo assim pra refrescar a nossa memória pra gente voltar no pós-hiato a ver o que vai acontecer no fim da quarta temporada. E não esquece de se inscrever aqui no canal da Warner e seguir a Warner nas redes sociais. Beijo e até a próxima. Tchau!